Irmãos e irmãs, Celebramos hoje Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira dos Doentes e o Dia Mundial dos Enfermos. Há mais de 30 anos, São João Paulo II instituiu o dia 11 de fevereiro como o Dia Mundial do Doente para sensibilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias católicas e a sociedade civil para a solicitude com os enfermos e com os que cuidam deles. No caminho feito ao longo destes anos, a própria Pastoral da Saúde viu o seu serviço ser cada vez mais reconhecido como indispensável. Na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres e os doentes são pobres da saúde é a falta dos cuidados espirituais. Não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a proximidade de Deus e sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Visitar os doentes e enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos. Quantos doentes e quantas pessoas idosas que vivem em casa e esperam por uma visita. O Ministério da Consolação é tarefa de todo o batizado. Iniciemos esta celebração acolhendo o nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, Padre Jorge Fortunato, Padre Antônio Diogo, Diácono Rosalvo Moura Jorge, Diácono Cleverson Teixeira e toda a equipe celebrativa cantando. Música Ensina teu povo a rezar, Maria Mãe de Jesus Um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz Um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Maria de Jesus Maria de Jesus Cristo Maria de Deus Maria de Deus, glória a mulher Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser Ensina teu povo a rezar, Maria Mãe de Jesus Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Música 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Música Celebrando esta Eucaristia, dia de Nossa Senhora de Lourdes Queremos acolher a caravana de Joinville 25 pessoas que estão entre nós Onde estão vocês? Levantem as mãos Uma salva de palmas a vocês Com muito carinho também Acolher nosso arcebispo Dom José Antônio Perus Que preside esta Eucaristia hoje Em honra a Nossa Senhora de Lourdes Como também acolher a pastoral da saúde Da arquidiocese de Curitiba Também acolher o diácono Rosalvo Que está conosco Vice-coordenador da pastoral da saúde de Curitiba Também o diácono Cleverson Teixeira Da arquidiocese E o padre Antônio Diogo Sejam todos bem-vindos a este santuário Em nome do nosso reitor Padre Reginaldo Manzotti Uma salva de palmas a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Recebamos agora As representações Da pastoral da saúde Os enfermos Representados nas pessoas De Ana Beatriz Olivetti E Honório Manuel de Almeida Os enfermos São as pupilas de Jesus O que fizermos por eles Fazemos ao próprio Deus Devemos ser o rosto de Jesus Para os doentes E também vermos o Jesus No rosto dos doentes Toda pessoa enferma Doente Tem direitos Ao tratamento com dignidade Humanizado Ser chamada pelo nome Necessita de companhia Mas também o direito A privacidade Ao acesso de diagnóstico Na escolha do tratamento Ao acesso a cópia Do seu prontuário de tratamento Tem direito Que sua opção religiosa Seja respeitada O Santo Óleo Para Unção dos Enfermos A Unção dos Enfermos É um sacramento católico Dedicado aos enfermos Realizado com óleo O sacramento Confere ao católico Uma graça especial Para enfrentar as dificuldades Próprias de uma doença grave É conhecido também Como o sagra viático Porque é o recurso O alívio Que leva o católico Para poder suportar Com fortaleza Em estado de graça Um momento de trânsito Especialmente o trânsito A casa do pai Através da morte Agente da Pastoral da Saúde É um ministério de ação pastoral Social evangelizadora É dar testemunho de vivência cristã Atende a todos que necessitarem Sem privilégios ou exclusões Independentes do credo Raça etnia Classe social ou gênero É um trabalho voluntário Sem remuneração financeira Que faz visita aos enfermos Aos cuidadores E as famílias De maneira fraterna E solidária No intuito da escuta De promover a saúde E a prevenção de doenças O agente desta Pastoral da Saúde Pode e deve participar Nos conselhos de saúde Em suas diversas instâncias Local, distrital, municipal Estadual e nacional No intuito de fortalecer A cidadania dos usuários Da saúde do SUS Orientando-os Para que possam cobrar Os seus direitos Se faz necessário Exercer também Os deveres De cidadão O ministro da Eucaristia Da Sagrada Comunhão O ministro extraordinário Da Sagrada Comunhão Por meio do seu ministério Levam a palavra E a presença da igreja Em tantas situações De doenças Velhice Ou dificuldades De locomoção Por isso Esse ministério Deve estar Em íntima comunhão Com a Pastoral da Saúde E nesta Santa Missa Os ministros Extraordinários Da Sagrada Comunhão Aqui presentes Receberão certificados De participação Nas palestras De formação Para agentes Da Pastoral Da Saúde Também a bênção De envio Do Arcebispo Dom José Antônio Peruso Para atuarem Juntos Conosco Neste mistério De ação pastoral Social E evangelizadora As flores Em ação de graças A Nossa Senhora De Lourdes A ela Todo o nosso amor E devoção Tudo por Jesus Nada sem Maria Alguém cuidou De nós Alguém cuidou De nós E agora é nossa vez De ser Samaritano Quero Também de minha parte Acolher Os peregrinos E todos aqueles Que se dedicam Ao serviço De solidariedade Pastoral Quer pastoral Da saúde Quer aproximação Aos enfermos Quero saudar Também Os padres Aqui Nosso padre Diogo Com ele Ou ele Representa aqui Vejo-o assim Os muitos Capelães De hospitais Graças a Deus Temos um bom Número aqui Em Curitiba Também o padre Jorge Colabora Ajuda aqui No santuário Agradeço Vivamente A presença Da senhora Secretária De saúde Aqui Veio rezar Conosco No dia De Nossa Senhora Da saúde Os ministros Da Sagrada Comunhão Que são também Muitos deles Ministros Dos enfermos Vamos recordar Aqueles irmãos E irmãs Tem muita gente Acompanhando Desde seus leitos Desde hospitais Desde suas casas Desde o seu leito De doentes Irmãos e irmãs Para celebrar Com dignidade Esta nossa Santa Eucaristia Ao bom Deus Pai Compassivo Peçamos Venha nos perdoar Para que nossas Palavras Nossas preces Nossos ouvidos Sejam transfigurados Por sua voz Misericordiosa Senhor Que vieste Salvar Os orações Arrependidos Piedade 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 De nós Piedade 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 de nós ó Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados verdade 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 de nós verdade 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 de nós Senhor que percebes por nós junto a Deus Pai que nos perdoa verdade 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 de nós piedade 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 de nós Deus Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e conduza-nos a vida eterna amém oremos ó Deus de misericórdia socorrei a nossa fraqueza para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada Mãe de Deus possamos por sua intercessão ressurgir de nossos pecados por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém atentos acompanhemos a liturgia da palavra leitura do livro do Gênesis o Senhor Deus chamou Adão dizendo onde estás e ele respondeu ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi disse-lhe o Senhor Deus e quem te disse que tu estavas nu então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer Adão disse a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi disse o Senhor Deus a mulher porque tu fizeste isso e a mulher respondeu a serpente enganou-me e eu comi então o Senhor Deus disse a serpente porque fizeste isso serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar a mulher ele disse multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez entre dores darás a luz os filhos teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará e disse em seguida a Adão porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer amaldiçoado será o solo por tua causa com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás as ervas da terra comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares a terra de que foste tirado porque és pó e ao pó voltarás e Adão chamou a sua mulher Eva porque ela é a mãe de todos os viventes então o senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu disse depois o senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós capaz de conhecer o bem e o mal não aconteça agora que ele estenda a mão também a árvore da vida para comer dela e viver para sempre e o senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida palavra do senhor graças a Deus o responsório é o salmo oitenta e nove que tem por antífona ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós todos ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós salmo de amos ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós ó senhor vós foste sempre um refúgio um refúgio para nós já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra ou a terra e o mundo se formassem desde sempre e para sempre vós vós quando quando dizeis voltai ao pó filho de adão pois mil anos para vós são como ontem qual vigília de uma noite que passou ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós eles passam como o sono da manhã são iguais a erva verde pelos campos de manhã ela floresce visejante mas a tarde é cortada e logo seca ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria senhor voltai-vos até quando tardareis tem de piedade e compaixão de vossos servos ó senhor vós foste sempre um refúgio para nós ó senhor vós foste sempre com refúgio para nós aclamemos o santo evangelho cantando aleluia 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 Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Deixou-me ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo E não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer Vão desmaiar pelo caminho Porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes Quantos pães tendes? Eles responderam sete Jesus mandou que a multidão sentasse no chão Depois pegou os sete pães e deu graças Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem E eles os distribuíam ao povo Tinham também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos com pedaços que sobraram Eram quatro mil mais ou menos E Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ainda uma vez quero saudar Os padres, o diácono A senhora secretária Beatriz Batistela Os colaboradores todos Aqui nesta celebração De maneira muito singular Quero saudar aqueles que atuam no âmbito Do serviço de saúde Poderíamos falar Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes Do que aconteceu lá em Lourdes Com aquela jovem pobre Adolescente Era Bernadette Pobre Analfabeta Certamente de saúde frágil Poderíamos partir Do tema pois Da data litúrgica É impressionante como em Lourdes Quem teve a graça de passar por lá É impressionante como Lourdes Enfermos se aproximam com esperança Com confiança Sem esconder fragilidades Mas ao mesmo tempo percebendo-se Necessitados Inteiramente necessitados Da graça e das ternuras de Deus Ternuras que desejam senti-las Em linguagem materna A da mãe do Senhor Nossa Senhora Mas eu gostaria De recordar Aos que participam De todo o Brasil E os presentes aqui De partilhar melhor Uma reflexão Sobre A condição De enfermos Dos enfermos Originalmente a palavra Enfermo Nós associamos com doente E é o mesmo na nossa língua Mas na língua original Enfermo O verbo latino Enfirmare É aquele que não consegue Se firmar Que não consegue Caminhar Que não consegue Conferir um rumo A própria existência Que é incapaz Que é incapaz De afirmar A sua própria condição Pessoal Experimenta Uma fragilidade No corpo Mas também Uma fragilidade Existencial Nós associamos O doente Com uma condição Física Ou psicológica Ou psicológica E é correto Mas dificilmente Se limita a isso Eu já ouvi Talvez tenhamos Muitos de nós Muitos de nós Ouvido Como a doença Nos muda Como a doença Muda a gente O enfermo O doente Percebe Suas insuficiências Sente na sua Interioridade Quanto é frágil Reconhece Nas suas incapacidades Quanto importante É o outro Aqueles do meu Círculo de comunhão E de vida E esta importância Reveste-se agora Também de necessidade Quando me sinto Mais pobre Compreendo melhor A pobreza Dos outros Quando me sinto Mais fraco Então tenho Melhores condições De compreender E de interpretar A fragilidade Do outro Quando estou Ferido Então sou capaz De me aproximar Sem palavras Até Mas a aproximação Solidária E compassiva Daqueles que Derramam lágrimas Por suas feridas Cada um de nós Poderia se Perguntar Se somos Mais humanos Na força Ou na fraqueza O fraco Pede perdão Antes O frágil Oferece a Reconciliação Por primeiro Quem toca Nas suas Insuficiências Não Condena As insuficiências Dos outros Sem Interpretarmos A partir Da fé A doença Ou a Enfermidade É uma Dolorosa Benção Dolorosa Benção Parece paradoxal Mas Sentimos Mais A ausência Por um lado Da nossa Força Mas a proximidade De Deus Por outro lado Paulo Quando sou Fraco Então é que Sou forte Mas um novo Passo Agora Outro Pensamento A igreja É muito Mais Fiel Ao seu Senhor Quanto Quando Ou Quanto Mais Se aproximar Dos discípulos Envolvidos Em fragilidades Afinal Os que cuidam Dos doentes Deles Facilmente Falamos Especialmente Aqueles casos De voluntariado De entrega Que o fazem Por gratuidade Quando a eles Perguntamos Mais ajudou Ou mais foi Ajudado Mais ensinou Ou mais Aprendeu Cuidar Cuidar de doentes Mais ensinou Mais sentido Para a vida Muito mais Aprendeu É hora De concluir A benção Ou melhor A enfermidade A doença Ninguém de nós Deseja Mas todos Nós Provavelmente Temos Alguém Doente Em casa Ou algum Vizinho Ou algum Parente Eu também Minha mãe Velhinha Hospitalizada Ontem Mas é Impressionante Quando Sentem A presença De Deus O seu modo De falar Até da doença Tem um sentido De gratidão Pelo menos A gratidão De quem Sente Deus Próximo Se a saúde É uma Benção E que Grande Benção É para Que Os Saudáveis Se tornem Uma fonte De bênçãos Para os Que Não Têm Saúde Não Temos A solução Da sua Dor Mas Amá-los Não é Uma questão Técnica De Enfermagem Ou de Medicina É uma Questão Do que Vai No coração De quem Segue Jesus Cristo Ponhamo-nos em pé E ao Bom Pai A Ele Bom Pai Façamos chegar As nossas Esperanças As nossas Preces Também O nosso Desejo De saúde Lá em casa Somos Filhos E Ele Quer nos Consolar Quero Participar Das nossas Esperanças Dos nossos Passos Das nossas Alegrias Ou Até Das nossas Lágrimas Ao final De cada Prece Rezemos Senhor Atendei A nossa Prece Senhor Atendei A nossa Prece Pedimos A Nossa Senhora De Lourdes Que interceda Junto a Jesus Para que Derrame Muitas Bênçãos E Graças Sobre o Papa Francisco E o Nosso Arcebispo Dom José Antônio Peruso Rezemos Senhor Atendei A nossa Prece Pedimos Por todos Os Doentes Para que Deus Alivie Suas Dores E Angústias E que Confiem Sempre Na Misericórdia Divina E na Proteção Da Virgem Maria Santíssima Rezemos Senhor Atendei A nossa Prece Pedimos Por todas As Pessoas Que Sofrem Com a Guerra Desastres Ambientais Naturais Terremotos Que Dê Força E Sabedoria E Proteção Divina Para que Possam Recomeçar Suas Vidas Com Dignidade Rezemos Senhor Atendei A nossa Prece Pedimos Pelos Cientistas Por todos Os Profissionais Da Saúde Agentes Da Pastoral Da Saúde Ministro Da Eucaristia E por todos Os Que Cuidam Dos Doentes Para que Compreendam Cada vez Mais O Valor Humano E Cristão De Sua Missão Rezemos Senhor Atendei A Nossa Prece Pedimos Pelas Almas De Todos Os Que Dedicaram Suas Vidas Nos Cuidado Com Os Doentes Moradores De Rua Em Situação Vulnerabilidade Os Encarcerados Rezemos Senhor Atendei A Nossa Prece Agora Aquela Prece Por Aquela Família Por Aquela Pessoa Doente Que Nós Conhecemos No silêncio Da Nossa Intimidade Podemos Pronunciar Inclusive O Seu Nome Como Se Deus Estivesse A Nos Ouvir Agora Ouvi Senhor Deus Pai De Bondade Estas Nossas Preces As Enunciadas As Silenciadas Que Possamos Nos Deixar Conduzir Pelo Senhor Por Sua Palavra Que O Espírito Suscite Em Nós Esperança Confiança E Firmeza Para Sermos Sinal Vivo De Proximidade Aos Doentes Por Cristo Nosso Senhor Amém Juntamente Com O Pão E O Vinho Apresentemos Ao Senhor Nossa Vida Você Aqui No Santuário Seja Generoso Em Material E Você Que Nos Acompanha Pelos Meios De Comunicação Torne-se Um Associado Ligue Para 0 Operadora 41 3221 6060 Cantemos Minha Vida Tem Sentido Cada Vez Que Eu Venho Aqui E Te Faço Meu Pedido De Não Me Esquecer De Ti Meu Amor É Como Este Pão Que Era Trigo Que Alguém Plantou Depois Depois Morreu E Depois Com Nossa Salvação Me Deu Mais Vida Me Alimentou O Povo Meu Eu Te Ofereço Vinho E Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Eu Te Ofereço Vinho E Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Eu Te Ofereço Vinho E Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Rezemos Irmãos E Irmãs Para Que Este Nosso Sacrifício Seja Acolhido Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Socorra Nos Ó Pai A Humanidade Do Vosso Filho Que Ao Nascer Da Virgem Mãe Não Diminuiu Mas Consagrou A Sua Integridade E Fazei Que Ele Apagando Os Nossos Pecados Vos Torne Agradáveis Nossas Oferendas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso E Na Festa De Maria Sempre Virgem Nossa Senhora De Lourdes Celebrar Os Vossos Louvores A Sombra Do Espírito Santo Ela Concebeu O Vosso Filho Único E Permanecendo Virgem Deu ao Mundo A Luz Eterna Jesus Cristo Nosso Senhor Por Ele Os Anjos Cantam Vossa Grandeza Os Santos Proclamam Vossa Glória Concedei-nos Também A Nós Associar-nos A Seus Louvores Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Universo O Céu E a Terra Proclamam A Vossa Glória Osana Nas Alturas Osana Osana Nas Alturas Osana Bendito Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Osana 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 Alturas Osana 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 Na verdade Ó Pai Vós sois Santo e Fonte De toda A Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De que Se Tornem Para Nós O Corpo E Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Nosso Arcebispo Dom José Antônio Todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus, a Senhora de Lourdes E São José, o seu esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Desde um leito De enfermos É difícil Muitas vezes é difícil dizer Seja feita a vossa vontade Pai Mas quem consegue dizer É porque tem um carinho muito grande Pelo Pai Desde a fragilidade Da dor Do temor Dizer isso É preciso muita confiança Vamos orar por aqueles doentes E com os doentes Ensinados pelo Senhor Que assim oram Que assim oram E por aqueles que não conseguem nem orar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo o Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Preparemo-nos para esse encontro de amor Com Jesus na Sagrada Eucaristia Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Se desejar pode fazer sua comunhão espiritual Cantemos É bom Estarmos juntos Nesta mesa do Senhor E sentirmos E sentirmos Sua presença No calor Do nosso irmão Deus nos reúne aqui Em um só espírito Um só coração Toda família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem Olhando por nós A Mãe de Jesus E vem E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A Mãe de Jesus Maria Nossa Mãezinha Nos convida A união Sua Presença Nos une Faz-nos todos Mais irmãos Nossa Senhora Escuta O nosso silêncio A nossa oração E apresenta E apresenta O Filho Que se dá no vinho Que se dá no pão E vem Cantando entre nós Maria de Deus Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus E vem E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus Vamos Jesus Passear Na minha vida Quero voltar Aos lugares Em que fiquem só Quero voltar lá contigo Vendo Vendo que estavas Comigo Quero sentir Teu amor A me embalar Cura, Senhor Onde dói? Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Cura, Senhor Onde dói? Cura Cura, Senhor Vem aqui Cura Cura, Senhor Onde eu Eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu céu Tu me carregas nos braços Levas-me com teu abraço Sinto minha alma chorar junto de ti Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Oremos Recebemos ó Deus o sacramento celeste Alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria Concedei-nos a graça de imitá-la Servindo ao mistério da nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Atenção para breves avisos do santuário Faça sua inscrição para o 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro No Centro de Eventos do Parque Barigui Acesse o site Padre Reginaldo Manzotti.org.br Ou ligue 41-321-6060 Hoje às 16 horas aqui no Santuário Terço dos Homens Participe Você dizimista do nosso santuário Está recebendo uma mensagem do Padre Reginaldo Manzotti Pelo novo canal de comunicação do santuário Através do WhatsApp Salve o número em sua agenda E receberá periodicamente novas notícias e novidades Para outras informações acesse santuarioguadalupe.com.br Vamos a uma benção Em favor de todos aqueles que atuam Na pastoral da saúde Ou então os que se avizinham Se aproximam e se dedicam Ao cuidado com doentes Profissionais Voluntários Homens e mulheres de ciência E servos humildes Que são os que mais tocam nos doentes Mais tocam nas pessoas enfermas Uma benção de envio Nós vos louvamos e bendizemos Ó Deus Porque por inefável desígnio Da vossa misericórdia Enviastes ao mundo O vosso Filho Para libertar os homens Da escravidão do pecado Derramando o seu sangue E enriquecê-los Com os dons do vosso Espírito Santo Olhai portanto Nós vos pedimos Senhor Para estes vossos servos e servas Dedicados aos doentes Ou a saúde das comunidades Os presentes aqui No santuário Ou os que acompanham Pela televisão ou rádio Que todos eles Fortalecidos com o sinal da cruz Enviamos como mensageiros Da salvação e da paz Infundi o Espírito Santo Em seus corações Para que dando-se inteiramente A todos Possam eles conduzir Para vós, ó Pai Muitos filhos que vos deem Louvor sem fim na igreja Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Lourdes Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Filho E Espírito Santo Amém Glorificai ao Senhor Com vossas vidas E dêem paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus As estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Se pelo Amém